E aí meus amigos quatilheiros, sejam muito bem-vindos ao maior canal de quadriciclos do Brasil! Você está na turma do quadriciclo, rumo a 100k aqui no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreve aí, tem muita coisa boa aqui no canal. O vídeo de hoje eu vou direcionar para as pessoas que compraram um quadriciclo recentemente, ou até mesmo pretendem comprar um quadriciclo. Esse vídeo vai mostrar o que você precisa saber para adentrar aí no ramo do quadriciclo, né? E também para você que já tem quadriciclo, não custa nada refrescar a memória aí. Até mesmo tem novidades que você talvez não saiba e eu vou falar para vocês agora aqui nesse vídeo. Primeiro passo aí para você que está comprando quadriciclo, né? Caso o seu quadriciclo seja zero, logicamente você tem uma nota fiscal do equipamento, a nota fiscal do quadriciclo. E para você que comprou um quadriciclo usado, você precisa ter a cópia original da nota fiscal e também um contrato de compra e venda, passando do atual dono para você que está comprando agora este quadriciclo. Lembrando que se esse dono anterior, esses quadriciclos já passaram por outras pessoas, então você tem que ter um histórico do contrato de compra e venda. Então, do título da nota fiscal para o comprador A, do comprador A para o comprador B e do comprador B para você, por exemplo, são três contratos de compra e venda. E para você que vai fazer trilha com o quadriciclo, você deve levar uma cópia da nota fiscal do seu quadriciclo, né? Você pode reduzir ela, plastificar para não molhar na lama e assim por diante na chuva, mas você anda com uma cópia da nota fiscal do seu equipamento para comprovar que ele é seu, caso você seja abordado pela polícia ou qualquer órgão aí de trânsito que possa estar pedindo o documento do equipamento. Então, é importante que você utilize, você leve para a trilha uma cópia reduzida, pequenininha, da nota fiscal do quadriciclo. Beleza? O segundo ponto aí é que já está disponível no mercado seguro para quadriciclo. Então, está tendo uma incidência muito grande de roubos de quadriciclo no Brasil. Então, diante disso, as seguradoras já estão fazendo seguro para quadriciclo. Eu recomendo aí para vocês duas corretoras, a Muralha Corretora e a Radiante Corretora. Ambas estão aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar um contato para você falar com eles aí. E também fiz um vídeo exclusivo sobre seguro de quadriciclos. Eu vou deixar aqui em cima no cardzinho para que você possa visualizar assim que acabar esse vídeo aqui. Beleza? O terceiro ponto que você precisa saber é o seguinte, quadriciclo não pode ser emplacado. Então, é a dúvida de muita gente. Eu fiz um vídeo exclusivo sobre isso também, detalhado. Está aqui no cardzinho. Eu vou deixar na descrição do vídeo para que vocês possam ver também no detalhe porque o quadriciclo não pode ser emplacado. Então, diante de mão, o quadriciclo não se emplaca. Logicamente, não vai ter aí aquele documento do Detran como ter um veículo como qualquer outro. Beleza? O quarto ponto importantíssimo para vocês aí é utilizarem equipamento de segurança. Vocês estão vendo aqui o meu acervo de capacetes da marca BF, né? No meu ponto de vista, o melhor capacete da atualidade aqui no Brasil para off-road é o capacete BF. Que ele tem a pala, tem já a viseira em acrílico, anti-risco, também é importante dizer. E um design impecável, lindíssimo, né? Então, proteção em primeiro plano aí para você que faz trilha. É importante você ter equipamento de segurança. Então, tão importante quanto o capacete é você estar equipado também com a roupa completa de trilha. A turma do quadriciclo tem camisas de trilha, né? Para você. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui também o link da minha loja aqui para que vocês possam acessar e adquirir a camisa de trilha da turma do quadriciclo. Essas que vocês estão vendo aqui ao lado. E também a calça de trilha e a bota de trilha também é importantíssimo. Então, luva, né? Que eu não falei, estou falando agora. Luva, bota, calça, camisa e capacete. E se você for, assim como eu, precavido demais, um colete também é muito bem-vindo, né? O colete vai proteger a tua coluna e também o teu peito. No caso de você cair e levar uma pancada e assim por diante. Então, equipamento de segurança é essencial. A turma do quadriciclo recomenda de A a Z utilizar equipamento de segurança quando for fazer trilha. Tão importante quanto usar equipamento de segurança, né? Usar equipamento de proteção é você saber pilotar um quadriciclo. E para isso, eu fiz aqui uma série chamada técnicas de pilotagem para que vocês possam aprender um pouco mais de como pilotar um quadriciclo. Então, eu vou deixar também na descrição do vídeo os links desses vídeos para que vocês possam aí aprender um pouco mais a pilotar o quadriciclo. Então, como você deve subir, como você deve descer, como você deve entrar numa curva, fazer uma trilha técnica. Ou seja, tudo que envolve técnica de pilotagem. Eu estou fazendo uns vídeos aí muito legais. E eu sugiro que vocês vejam para vocês aprenderem na prática como é feita a técnica de pilotagem no quadriciclo, né? Então, vocês veem o vídeo, os vídeos muito práticos e vai testando aí no dia a dia, na sua trilha, na trilha que você faz. Já falamos aí de seguro de quadriciclo, de técnicas de pilotagem, de equipamento de segurança, do que você precisa em relação à documentação. E por fim aí, para afindar esse vídeo, eu vou falar do pós-trilha. O que é que você tem que fazer no pós-trilha? O pós-trilha, depois da trilha, você precisa lavar o seu equipamento, lavar o seu quadriciclo. É imprescindível que você lave o equipamento. E depois de lavar o quadriciclo, eu tenho um vídeo completo aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo, está no cardzinho aqui em cima também. Um vídeo completo de como você lavar o seu quadriciclo no detalhe, no fino, no mais fino detalhe, para que você tenha um equipamento sempre muito bom dentro da sua garagem. E tão importante quanto lavar o quadriciclo, é lubrificar a suspensão, no caso de quadriciclos diferentes do Honda. O Honda não precisa lubrificar a suspensão. Mas todos os outros quadriciclos diferentes do Honda, é necessário sim lubrificar a suspensão. Eles têm os bicos graxeiros. E eu também fiz um vídeo específico sobre isso. Vou deixar disponível para vocês aqui também. Então, vocês veem que é um vídeo curto, porém completo, refleto de outros vídeos aí, para que vocês possam aprender a utilizar um equipamento de maneira adequada e bem como se proteger nas trilhas e também com documentação. Esse é mais um vídeo completo da turma do quadriciclo, sempre para você que está do outro lado da tela e está muito bem informado sobre o mundo dos quadriciclos. Seja muito bem-vindo à turma do quadriciclo. Seja muito bem-vindo ao mundo dos quadriciclos. E assim como esse, tem diversos outros vídeos aqui no canal. Tamo junto e misturado. Rumo a 100K. Turma do quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. Isso é turma do quadriciclo, papai! E aí E aí E aí E aí